Claro. Olha, o GDF divulgou agora há pouco o plano de vacinação contra a Covid. A Secretaria de Saúde depende da aprovação de uma vacina pela Anvisa, né? E também depende da distribuição da vacina pelo Ministério da Saúde. Mas garante que já está preparando tudo, ou seja, assim que tiver vacina, o GDF tem condições de começar a campanha de imunização. Quem tem informações pra gente é Mônica Vieira Botela aí ao vivo. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Glaucio. Boa tarde pra todos que nos acompanham. É isso mesmo. Assim que a vacina chegar aqui no DF, o governo pretende imunizar cerca de 102 mil funcionários da saúde, mais 80 mil idosos acima de 75 anos, isso na primeira fase. Já na segunda, quase 266 mil idosos de 60 a 75 anos. Na terceira fase, pessoas com comorbidades e transplantados. Na quarta, professores e forças de segurança e salvamento. O plano de imunização aqui do DF prevê que as vacinas serão transportadas, Glaucio, em caixas com paredes resistentes e devem ser distribuídas nas 169 salas de vacinação das sete regiões daqui de Brasília, em no máximo 48 horas. Importante lembrar que a imunização vai acontecer em duas doses do mesmo laboratório. E isso será controlado, a princípio, com o CPF do vacinado. O GDF não pretende comprar vacinas sem passar pelo Ministério da Saúde, que já negocia atualmente com cerca de 11 laboratórios. Agora nós vamos ouvir o secretário de Saúde, Osney Okumoto. Eu sempre falo o nome dele errado, é meio confuso pra mim, desculpa. Osney Okumoto, ele falou pra gente hoje, lá em coletiva, que o governo já está adquirindo insumos pra que essas vacinas possam ser aplicadas pra esses grupos prioritários. Acompanhe. É importante que essa organização, por regiões, temos aqui um grande quantitativo de salas, temos um grande quantitativo de população, temos quantidade de seringas suficientes para poder fazer o atendimento, aliado aos 330 milhões de vacinas que o Ministério da Saúde divulgou recentemente estar comprando. Nós iremos seguir o Programa Nacional de Imunizações, Então, neste momento, o GDF não pensa em adquirir vacinas, pois a gente vai seguir as recomendações do Ministério da Saúde e a aquisição será via PNI.